Olá, meu nome é Cain Lara, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre luz pulsada. E a pergunta é, luz pulsada realmente funciona? Então, essa era uma dúvida minha também e movida essa curiosidade, algum tempo atrás eu fui atrás de estudos que pudessem me esclarecer melhor isso. Então, eu tive resultados de pesquisas excelentes, que me tranquilizaram, que me deixaram bastante otimista em relação à luz pulsada. Esses estudos foram estudos sérios, pesquisas sérias, em sites, em livros que têm embasamento científico e é isso que eu quero que vocês levem em consideração quando forem pesquisar, procurar sobre algum assunto. O que que nos trouxe isso? Que a luz pulsada é muito eficaz, ela traz resultados para diferentes objetivos, porém ela vai depender de dois fatores. Um dos fatores é o profissional que vai estar aplicando a luz pulsada e o outro fator é o equipamento que se utiliza, certo? Quando eu falo em profissional, o que que é importante levar em consideração? Se esse profissional ele tem uma graduação inicial, uma formação inicial, que no nosso caso é na área da saúde, se ele tem um curso específico de luz pulsada e mais um treinamento específico do aparelho que ele vai utilizar, porque dependendo da marca, os aparelhos podem ter, apresentar algumas diferenças. Quando eu falo na máquina, a máquina, o que que é importante levar em consideração? O estado dela, a manutenção dela, se não for uma máquina nova, né? O que que o pessoal que eu fiz o treinamento, o pessoal da Biocare, é uma empresa muito séria, profissionais totalmente comprometidos, o que que eles nos passam sobre as manutenções? Que anualmente a máquina tem que passar por uma calibragem, tá? E as máquinas que são alugadas a cada seis meses. Então, o pessoal exige, peça para os profissionais que estão aplicando essas qualificações, tá? Esses certificados, isso tem que ficar muito claro, porque isso vai responder diretamente na qualidade e no resultado do tratamento, certo? Eu quero agradecer a atenção de vocês, então, e falar que vai ter um próximo vídeo, que eu vou esclarecer, então, os objetivos que a gente aplica a luz pulsada, para que que a gente aplica a luz pulsada. Vou trazer fotos de antes e depois, de algumas referências e de pacientes meus, certo? Então, abração, até o próximo vídeo.